Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Ser mãe, primeira vez, primeira viagem É ótimo, uma sensação inesquecível Pra minha mãe é toda a felicidade do mundo Que eu amo muito, muito Ela é minha inspiradora Dá tudo nessa vida Só isso Te amo Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Ana Luísa A senhora é a melhor mãe do mundo Graças a Deus que eu nasci E sou feliz porque sou seu filho E eu te amo muito, mãe Muito Ser mãe Ser mãe também é a melhor coisa do mundo Apesar dos pesares Desapeguei Mas é presente de Deus Começo a vida Amo demais Dou minha vida para os meus filhos Quem quiser me atingir Atingir um filho meu Que eu viro um amor Com certeza Eu dou a minha vida por eles Se preciso for mil vezes Eu daria a minha vida por um Qualquer um beijo Dos dois Não tem escolha Eu faço diferença, né Às vezes eles acham que eu tenho diferença Mas não tem Amo igual Porque são diferentes Um eu amo Outro Mas pra mim São o melhor presente que Deus me dê O melhor presente Eu não quero riqueza nenhuma Eu trocaria tudo Tudo na minha vida Por meus filhos Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração É assim Minha mãe Eu só tenho que agradecer Pelo que a senhora tem feito por mim Parabéns Hoje é o seu dia Querido dia das mães Te amo Beijo Seu coração É assim Porque desabrocha A cada manhã Amanhã Mais um ano aqui Reunido Graças a Deus Toda a nossa família Feliz dia das mães Faca De amor Fonte de amor Que é sem fim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Oi mamãe Eu te amo E você é Uma 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 bonita Do meu coração E também Você É Uma Estrela Minha Que brilhou No céu E eu gostei E eu tô Fazendo um vídeo Pra você E eu te amo E Eu mando Muitos beijos Mãe Eu te amo Demais É Eu gostei Muito do que você Fez com Minha cidade Hoje Do Que Me explicar O que Eu fiz Com o João As Minhas Arengas Com ele E Obrigada Por tudo Eu te amo Mil Beijos Mil Multiplicado Por zero Da Da Zero Da Mil Te amo Demais Tchau Mãe 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 Sim E o seu coração Eu sim Minha mãe Oi Bernardo Oi Bernardo Oi Bernardo Da mamãe Da mamãe Eu Me amo Muito No meu Coração Mostra o coração então Eita É grande É grande Muito grande Manda beijo Pra mamãe Feliz dia das mães Diga Eu te amo Muito Beijão Mostra o bonequinho Agora que tu gosta Quem é esse Pocoyo e L Pocoyo e L Cadê o Uau Uau Beijo Pocoyo e L Beijo Te amo mamãe Te amo mamãe Seu coração é assim Não sei por que Mas é assim Parece que Não tem mais fim Um oceano de afeto Como é que Começou a iniciante Pra mim Dar sido especial E aí A espera de Davi Pra ser bem ansiosa Então feliz dia das mães Muito abençoe Quanto mais ama Mais tem amor Quanto mais serve Mais tem pra dar Mãe Você é uma pessoa muito especial É a melhor mãe do mundo E eu amo muito você É ele Pelo que ele vai dar as mães Que eu Também te amo mãe É Muita felicidade pra você Muito bom Beijo Beijo Mãinha Eu tô aqui Eu não aperreio não mãe Eu sou que me aperreio Eu lhe amo Pelo que ele vai dar mais E tudo de bom pra senhora Beijo Tanto querer Tanta emoção Tanto carinho por mim Mãe Mãe eu queria dizer que eu tenho muito feliz dia das mães E obrigado pelo amor que você é Muito especial Eu queria agradecer por ter me colocado no mundo E parabéns pelo seu dia Você é mãe de Arthur Ser mãe é uma benção maravilhosa É que é muito bom Gratificante Ser mãe E Arthur? Mãe de Arthur Arthur é um menino bom Não tem o que falar Ele é um menino calmo, tranquilo Não tem seus efeitos Mas tem suas qualidades É um menino que eu posso confiar Certo? Eu amo muito Só precisa Estudar Porque eu faço tudo por ele E espero que ele reconheça isso E assim Quero dizer Como mais uma Falar sobre a mãe Mãe Também A senhora é muito especial Na minha vida Hoje Na próxima semana Estou passando 40 anos Agradeço por tudo Que a senhora tem feito por mim Até hoje Obrigada A senhora existe Um beijo Mãe Eu não tenho a minha mãe Espero que minha mãe Tenho muita falta dela Adorei ser mãe Ter meus dois filhos É lindo Que é um filho maravilhoso É um pouco rebelde Minha filha também É maravilhosa Vai casar Espero Né Mas É isso Mãe É tudo Um feliz dia das mães Para minha sogra E Deus a proteja E dê muitos anos de vida a ela Muito mais alegria Que ela seja muito mais feliz Com esses filhos que ela tem Feliz dia das mães O que é ser mãe? É Prazer no Parabéns E o filho vai saber Agora que é mãe também De verdade E Leonardo? Leonardo Não sei me explicar Vai ser papai? A mamãe? Não Monalisa Monalisa? Ela vai sentir a dor De ser mãe Para quem quer a pessoa ter filho John Lennon Que ele ruide uma pessoa Que esteja feliz Que eu ajude ele em todos os sentidos Agora que ele é uma pessoa teimosa Ele é Olha isso É mãe maravilhosa Nossa mãe é teimosa Manda uma mensagem para ela Ela fica enquanto remédio E ela é culpa de tudo isso que está acontecendo Se não fosse ela, né? Se não fosse ela, não insistia, né? Uma gratidão é dela É a ela, né? É É o que eu quero colocar o mundo no mundo É um desejo feliz dia das mães pra ela Feliz dia das mães Mães Desde o mundo Todas as mães Todas as mães Todas as mães Todas as mães Beijo Te amo Te amo, minha mãe Apesar que eu sou em cruel com a senhora Eu sou falho com a senhora Me perdoe E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Lúcia Feliz dia das mães Que você possa estar muito tempo Ao meu lado Ao lado de Bernardo E que sua vida seja muito feliz E a gente possa comemorar muitos e muitos anos Esse dia tão especial que é o dia das mães Beijo Ai, maravilhoso ser mãe, né? Eu sou muito feliz pelo filho que Deus me deu E agora eu vou completar o meu neto Viu? Ser mãe dele Ah Explicar o que é, eu nem sei Mas assim, é o maior amor do mundo Ser mãe, eu acho que é isso Sei lá Mesmo Você é o maior amor que você dá E o maior amor que você recebe Mesmo as noites mal dormidas Você usa perreios As preocupações Tudo isso vale a pena É muito bom Amo meu filho Amo meu filho Sua mãe agora A minha mãe também Muito bom Feliz dia das mães Amo muito ela E Bernardo também Tchau Ser mãe Tudo muito amoroso Assim como Andréa e Gisele Elas me... Como é que... Tem muito cuidado comigo Muito amor Especial Especial Ela e Gisele estão todos Tudo pra mim Enquanto a minha mãe Graças a Deus que ainda tenho E mais um ano que ela está passando com a gente Vai ser um ano muito especial novamente Porque vamos estar todas juntas Seu coração é assim Não sei por que Mas é assim Ser mãe É tudo na forma de uma mulher Ser mãe de Maria Luisa Primeiro Não é a melhor coisa que aconteceu E melhor ainda É ser mãe de Letícia também São duas pessoas que eu amo Amo e vou amar pra sempre As minhas filhas E também a minha mãe Que é tudo na minha filha Na vida da família Que eu acho que a mãe É tudo pra todo mundo E tem que ser colocada Primeiro, em primeiro, em primeiro lugar Primeiro pra todas as mães Eu queria falar pra todas as mães E das mães Especial minha mãe Ela não é um pessoal muito grande É uma de coração É... Ela é essa, ela é Olha Estou muito agradecida Primeiramente a Deus Por ser meus dois filhos maravilhosos Luan e Leone E são minhas coisas preciosas Que Deus me deixe Estou feliz e vivo por eles Eu amo muito a você E o feliz amor pra minha mãe Eu amo muito Te amo, mãe Mãe, hoje é seu dia Mais importante Mãe, a senhora é muito importante pra todos nós Filho Só tenho que agradecer Pelo dia de hoje Que estamos aqui Agradecemos a senhora, mãe Um abraço Do seu filho Perito Quanto mais ama Mais tem amor Quanto mais serve Mais tem pra dar Mãe Hoje é um dia Especial É... Desejo que a senhora Tenha muitos e muitos anos de vida Desejo tudo de bom pra senhora É o sonho de todos nós Vem 624 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 Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Eu invento essas coisas, mas chegou a minha hora, a minha vez de falar E assim, falar dos meus filhos é a coisa que me alegra na vida E falar de Ana em minha primeira gravidez, meu primeiro filho é uma emoção, sem tamanho Lembrar da minha barriga, do corpo, como ficou Das emoções, tudo que a gente passou Só agradecer a Deus nesse momento de tanta felicidade Ter minha filha hoje com saúde, depois de tudo que a gente passou Ver ela forte, alegre, feliz É bênção de Deus na minha vida E Joãozinho é outro presente, que só veio acrescentar, complementar Porque eu não me sentia completa, só com uma filha Faltava alguma coisa e Deus nos presenteou com o João Então eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos Pelo que eles são pra mim, são herança do Senhor, bênção mesmo E eu agradeço a Deus demais pelos filhos maravilhosos que eu tenho E a minha mãe, não tenho palavras pra falar dela É maravilhosa também Mulher guerreira, mulher forte e que eu tenho muita admiração, muito respeito E a amo demais, demais mesmo Queria agradecer a ela por tudo, pelo carinho, pelo cuidado Até mesmo pelas cobranças, porque eu sei que é pra... Nunca deixa de ser pro nosso aprendizado, pro nosso crescimento Não deixar o arroz cheio de água Tampar as panelas, aquela coisa toda De mãe, né? Que nunca deixa de ver os filhos como pequenos e dependentes Mas eu agradeço a ela por todo esse carinho, por todo o amor Porque eu sei que é verdadeiro, é pra sempre E não tem igual Te amo, mãe Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Eres, Sara, Gena, Nida, Leia, São Paulo, Dinha, Carlinho, Bala São ótimos meus filhos, graças a Deus De Brasília Brasília, Naldo, Bonice, de Catende Catende, Ailton, Comevisa São tudo ótimos pra mim Eu tenho só Eu tenho uns filhos bons, bons pra mim Minha mãe quer que tem mais Minha mãe quer que tem mais Nida Não falei Nida, não São tudo ótimos pra mim, bons, tudo Teve sorte, graças a Deus O que a senhora quer no Dia das Mães? Eu não quero nada Porque a gente não pode dar agora, nada Então deixa assim mesmo Amanda Debra Menem Todos vão bacana pra mim Marilissara, essa É, Lissa Eu falei Lissa Amo todos Agora o Lissa é muito afastado da gente A adirana da minha filha é muito boa pra mim Quer muito bem a mim, eu quero a ela Gosto de Ronaldo, de Arthur É tudo bom pra mim, graças a Deus Foi Deus que me deu esses filhos bons Bom que não existe melhor Um beijo pra eles, um abraço Feliz das Mães Muita saúde, felicidade Bom dia pro Dia das Mães Que ele tem que olhar pra mim Que eu já tô no fim da vida Mas eles não tão me ligando muito não Né? Então um beijo Um abraço Um abraço Pra eles Eu amo todos vocês Eu amo tudinho, meus netos Eu quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração É assim Minha mãe Oi mamãe Eu amo muito no fundo do meu coração Tô muito feliz porque é o seu dia hoje Eu mando um beijo e um abraço E pra seu pai também Se o seu coração é assim Minha mãe Minha mãe Te amo mãe Te amo mãe Eu amo muito no fundo do meu coração Eu amo muito 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 do meu coração